Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100. Eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos simular uma corrida na Áustria 100% das voltas com o Fernando Alonso em busca da 33ª vitória do bicampeão espanhol. A gente vai fazer aqui uma sessão única de classificação, tentar largar o mais à frente o possível, porque só a corrida por si só, 71 voltas traz muitos desafios. Tanto se manter na pista durante 71 voltas, quanto o safety car, bandeira vermelha, enfim. Então vamos lá para essa volta, para essa volta única de qualificação. A gente vai fazer aqui uma sessão única de qualificação. Foi aí. E acho que a gente reduziu muito ali nas últimas duas curvas, mas é onde geralmente, se a gente exagerar, a gente tem ali o limite de pista excedido, como foi na classificação hoje real da Fórmula 1. Muitos pilotos sem limite excedido de pista nesse ponto. E no jogo é a mesma coisa. No jogo é a mesma coisa, a possibilidade de você exceder o limite de pista ali é muito grande, a gente tem que tomar cuidado com isso também na corrida. E a gente reduziu um pouco demais ali, o Verstappen ganhou um tempo ali no final, mas a gente vai conseguir largar em P2. Então, um ótimo resultado, uma ótima classificação aí pra gente. Vamos ver o que a gente consegue agora na corrida. As montanhas vibram com o som dos motores. É dia de corrida no Grande Prêmio da Áustria. O circuito de Spielberg fica a 700 metros acima do mar, com apenas 10 curvas, formando um dos menores traçados da temporada. Uma volta aqui dá um percurso de 4.18 quilômetros, com as melhores possibilidades de ultrapassagem na curva 1 e na subida estreita da curva 3. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Vamos ver se tem alguma surpresa aí no grid. O jovem astro Max Verstappen vai largar na pole e o Fernando Alonso sai ao lado. Continuando com o grid nós temos... Campeão e bicampeão e bicampeão, né? Ferris, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Strauss, Gasly, Bottas, Albon, Magnussen, Albon e em décimo primeiro. Norris, Tsunoda, Joe, Oscar Piastri, Hulkenberg, Sargent e Nick De Vries. E agora é a hora de ir pra pista. Verstappen largou bem. Verstappen aqui vai tentar o ataque na gente. A gente precisa tentar se manter aqui no radar aqui do Verstappen, né? Até o DRS habilitado, a gente vai ter oportunidade de atacar ele. 7 décimos aí do Verstappen pra gente. 7 décimos aí do Verstappen pra gente. Ai, meu Deus. Vamos esperar a zona de DRS ser liberado. Melhor que a gente não precisa ficar usando tanta bateria. A gente pode tentar usar a bateria pra abrir distância do Verstappen. Pra que ele não consiga utilizar o DRS na gente, né? Ai, eu ainda tirei o pé, cara. É, toma aí o primeiro aviso. De pista. É, eu queria tirar um pouco o pé ali pra não tomar o aviso, mas... Foi aplicado. Fizemos ali a melhor volta. Vamos dar o DRS aqui pra se aproximar. Agora eu quero que eu se sinta ameaçado. E comece a usar a bateria dele. Essa é a ideia. Quando a gente passar ele, a gente consiga usar a nossa... A gente consiga usar a nossa bateria pra abrir distância. Sérgio Pérez faz a melhor volta. Pérez acabou de fazer a volta mais rápida da corrida. A gente vai estar aqui por fora do Verstappen. Verstappen tocou aqui na gente. Tomara que tenha danificado a asa. Vamos logo. A bandeira amarela está aqui, né? Alguém saiu da pista à sua frente. Tem uma bandeira amarela à frente. Bandeira verde. Tentando aqui abrir a distância do Verstappen. O Pérez está chegando nele. Se eles começarem a brigar, vai ser bom pra gente. Tem uma travada ali. Tentando frear um pouco mais tarde pra gente ganhar tempo. Então vamos perdendo tempo, né? A gente está a 1.8 do Verstappen. A gente precisa continuar nessa janela. Pra que ele não use DRS contra a gente. 1.4. Boa. A gente consegue sair da janela de DRS do Verstappen e fazer a melhor batalha da corrida. Vamos ver se a gente consegue agora economizar um pouco de bateria. Recuperar nessa bateria que a gente gastou. Pra que a gente use novamente em caso de ataque ou pra abrir distância novamente. A gente vai tomar cuidado com essa zebra. Próよ que eu vou fazer. A gente pega muito ela e ela costuma rodar a gente, se você der a salidação. Já tomamos um aviso, então vamos tentar ter um bom ritmo de corrida, mas sem exagerar. Pra que a gente não tome uma punição de tempo aí, que possa prejudicar a gente mais pra frente. 2.2 agora do Verstappen. A gente pegou ali um pouco de zebra do lado direito, acabou jogando a gente pra fora na zebra da esquerda. Tirei um pouco o pé, pra não correr o risco de tomar aviso. Por enquanto a gente segue somente com um aviso de pista. Sabe que 3 segundos aí pode fazer muita falta no final da corrida. E aí Oito voltas completadas. 2.7, agora do Verstappen, a gente vem abrindo. Ele tá mais ou menos 3 décimos, 4 décimos ali do, é o Pérez na verdade, né, o Pérez em relação ao Verstappen mais ou menos ali 4 décimos, então eu acredito que eles possam estar brigando, por isso que a gente vem conseguindo abrir. Para nós aqui só resta manter um bom ritmo de corrida, um ritmo consistente, para tentar se manter até o final da corrida e conseguir a vitória. A gente vem em estratégia diferente, né? Ah, que besteira, cara. Esse aviso foi muito besta. Dois avisos já, galera, com 10 voltas, isso não é bom. Eles vêm em estratégia diferente, né, então isso pode influenciar positivamente ou negativamente para a gente. Passei um pouco ali do ponto. O bom é que eles brigaram ali também, então a gente provavelmente não vai perder tempo em relação a isso. Acho que eles vão fazer o contrário da gente, né, macio, médio, médio. Então, para a gente espalha em primeiro, coloque o pneu médio e aí a gente com o pneu bem desgastado, eles têm que tirar essa diferença. A gente conquistou. Ah! Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Cara, peguei a zebra ali do lado direito, jogou a gente para fora. Então é isso, galera. A gente tem uma punição a cumprir de 3 segundos. A cumprir não, né? A ser descontada de 3 segundos, a gente não pode cumprir ela no Tox. No final da coisa, a gente vai ter que estar com mais de 3 segundos aí em relação ao Bershk. Duas punições bestas aí que a gente tomou, essas duas últimas, por distração. Duas punições bestas aí que a gente tomou, essas duas últimas, por distração. Então, nessa próxima parada que eles fizerem, que eles vão colocar pneu novo, a gente ainda vai estar com o pneu velho e bem desgastado. É a chance que eles têm aí de tirar essa diferença que a gente está abrindo. E agora eu vou usar aqui a bateria para ver se a gente consegue abrir um pouco mais de distância. E se a gente consegue compensar esses 3 segundos de alguma forma. E agora eu vou usar aqui a bateria para ver se a gente consegue abrir um pouco mais de distância. E agora eu vou usar aqui a bateria para ver se a gente consegue abrir um pouco mais de distância. E agora eu vou usar aqui a bateria para ver se a gente consegue abrir um pouco mais de distância. a gente conseguiu abrir um pouco mais aí, 9 segundos agora quase. 14 voltas 14 voltas 15 voltas 15 voltas 10 segundos agora do Pérez 15 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 minutos agora do Pérez 15 minutos agora do Pérez A diferença de tempo do carro de trás é de 11.0 segundos. 11.5 segundos. Vou voltar a usar um pouquinho aqui agora, tentar abrir pessoal o máximo porque eles são estratégias diferentes e a gente não sabe o quanto eles vão conseguir tirar com o segundo pneu. O pneu começa a dar uma estacionada já na saída de curva. . 13.6 13.8 13.6 13.6 18.6 13.7 14.7 15.8 16.8 16.8 17.6 18.9 16.8 Ou se é isso mesmo? Meris deve vir na próxima Nessa, no caso Peres veio pro boxe. Veio pro boxe também o Peres. Peres e Leclerc. Leclerc também vem pro boxe. Verstappen continua de macio, pessoal. Então ele pode ser que ele coloque macio, macio, duro. Pra fazer só duas paradas. Ele e o Peres são na mesma estratégia. O Peres também colocou macio. Voltou atrás do Verstappen. Eles estão a 32 segundos da gente. Vamos ver quanto que eles vão tirar aí nesse período. Começaram a brigar já entre si. A gente tem acho que mais cinco voltas aí mais ou menos com esse pneu. Essa vai ficar difícil. Certo. A diferença atrás é de 22.3 segundos. Aumentou, né? O tempo pra eles. 32 segundos agora. Aumentou, né? O tempo pra eles. 32 segundos agora. A despreocupação agora pra ser o Peres. Ele baixou um pouco o nosso tempo. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Eu acho que a janela é mais ou menos de 21 segundos da parada. Tirei o pé para não tomar viso. Ele fala que se a gente parar agora a gente volta ainda na primeira posição. Então por enquanto ok a estratégia. Então por enquanto ok a estratégia. Entramos mal. Entramos mal. Tentamos corrigir no meio da curva. Piorou mais ainda. 29 segundos para o Beres. Tomara que já seja agora a nossa parada. Na próxima volta. Não dá tempo de ele baixar muito mais. Isso aí. Você vai entrar nos boxes nessa volta. Tente fazer-se o melhor tempo possível. Outro. Bóxer Russell. 28 segundos para o Beres. Nossa diferença atrás é de 28.3 segundos Vamos lá, vamos pra parada Só pra explicar aqui pra vocês, galera Vou dar uma pausa aqui Apenas pra reiniciar a gravação Porque como eu jogo no PS, ele permite uma hora de gravação Então pra não correr o risco de parar a gravação no meio da corrida Eu vou interromper aqui agora e reiniciar Vamos lá então pro segundo extint Ainda de pneu médio Boa parada Vamos ver quantos segundos a gente vai sair do pé Tá com pneu médio, porém mais novo do que ele 10 segundos 9 8.9 do Pérez, então Aí a gente voltou A gente tava mais ou menos nessa média Quando a gente, quando ele entrou, né Deve ter tirado aí mais ou menos um segundo Diferença, então pra gente tá ótimo Tá na mesma janela Ele não conseguiu tirar Ele, quando saiu do boss, ele começou a brigar, né Com o Verstappen Com os demais, então Isso fez ele perder tempo Então vamos tentar aí Aumentar essa distância de novo Lembrando que A gente tem uma punição pra pagar 3 segundos A gente tá 9 Na verdade a gente tá 7 Então a gente não pode vacilar A diferença de tempo para o carro de trás é de 9 9.6 segundos A gente fez o nosso primeiro melhor setor O segundo melhor setor da corrida Algumas informações sobre botas Está fora da corrida A gente faz aí a melhor volta da corrida Bandeira amarela aqui no primeiro setor Não é caso de safe-stickar A gente precisa turnar de C Pra não ter safe-stickado até o final da corrida Safe-stickaram a bandeira vermelha Então conta 2, 3 segundos Então tudo que a gente remou até agora pra abrir Não vai adiantar de nada Acronomizar aqui um pouco de bateria Enquanto os pneus se aquecem Mas depois a gente usar de novo Tentar abrir novamente a distância But a gente precisa Acho que a gente irá tomar uma visa ali na última curva, mas foi limpo. 11.3 do Pérez. 11.3 do Pérez. A gente vai com esse pneu mais ou menos até a volta 50. 11.3 do Pérez. 11.3 do Pérez. 11.3 do Pérez. A gente começa a enfrentar um outro desafio para quem joga. 11.4 do Pérez. 11.4 do Pérez. 11.4 do Pérez. 11.4 do Pérez. E fazer as coisas da maneira certa. Começa a ficar um pouco cansado já nesse ponto da corrida. Vou tentar aqui não cometer nenhuma besteira. A gente está com um bom ritmo. 12.8 do Pérez, então a gente está com um bom ritmo. Vamos. 8.1 do Ex-beits. Se você tem ritmo atalhado da frente, Essa pista é pequena, né? É meio inevitável não pegar hidradatário se você andar na frente. 13.7% agora do Pérez. A gente vem virando aí na casa de 1.9. Isso é bom, né? A gente vem metendo aí uma consistência entre as voltas. Isso faz com que a gente consiga abrir indo aos poucos do Pérez. A gente vem aqui. Hidradatário. A gente mesmo aí, pelo fato de ter hidradatário na frente, já vacilamos ali. Só sai da frente, Sunoda, pelo amor de Deus. Bevis também. Boa! Não perdemos tanto tempo. Quase 15 segundos aí do Pérez agora. Perfeito. A corrida desenrolando aí, como a gente... De maneira perfeita aí pra gente, por enquanto. A partir da volta 40 ali, provavelmente o Pérez já... Já deva vir também pro boxe. E aí começa de novo, né? Aquela história de baixar o tempo pra quando a gente parar... Ele tá ali mais próximo. Vamos ver. Piastra aqui. Abre caminho pra gente passar também. Boa! Ótimo. Faz uma volta muito boa também. É... Não vou usar a bateria aqui porque toda vez que a gente usa a bateria aqui a gente acaba passando um pouco do ponto de freada lá. Então a gente ganha tempo na reta e perde aqui na... na curva. Então acaba não adiantando. 17.2 agora. Ótimo. Conseguimos aí o melhor segundo setor. Primeiro setor não foi bom. Cedemos aí o limite de pista. Não sei se é o primeiro ou o segundo limite de pista que a gente excedeu, né? Após a gente tomar punição. Após o... A gente baixou pra 1.8 ali à volta. A gente baixou pra 1.8 ali à volta. A gente baixou pra 1.8 ali à volta. Não sei se é o primeiro ou o segundo limite de pista que a gente excedeu, após a gente tomar punição. Então é bom a gente ficar bem ligado. Conseguimos abrir 19.2. 20 segundos do Pérez. Bastante tempo, então vamos tentar não acender o limite de novo. Tirei o Pé duas vezes ali pra... Não acendei. Acabamos de falar. Iamos acender de novo. A gente falou, começa a ficar uma briga de você com você mesmo, né? A gente manter a concentração. Tentar fazer as coisas, volta após volta, da mesma maneira. Mas é bem difícil. Mas já parou no box Verstappen e o Sainz, eu acho. Verstappen e Sainz já vieram pro box. Lance também. Acho que era por volta a volta 40, mas eles já vieram. Verstappen coloca de novo macio. Então ele vem aí pra uma parada a mais. Ele é macio pro Verstappen. Ele vem então pra fazer três paradas. Colocar o Médio só na última. E o Pérez provavelmente está na mesma estratégia que ele. A gente tem uma parada a menos que eles. Eles precisam tirar... Além do tempo que a gente já abriu deles, eles precisam tirar uma parada de boxe da gente. Ou seja, mais 20 segundos. Então começa a se desenhar muito bem pra gente aí a corrida. Pérez também vem. Coloca também macio. Mesma estratégia. Vem pra três paradas aí. Pérez e Verstappen. Posso queimar minha língua, mas isso praticamente coloca a vitória na nossa mão. Pela diferença que a gente já tinha aberto e eles tem uma parada a mais pra descontar. Então acho que isso foi bom. A menos que eu queimo minha língua, né? Vamos lá. A gente parou acho que na volta 50, por aí. Isso mesmo, a partir da volta 50. Isso mesmo, a partir da volta 50. Ante a temperatura em, por aí 50. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai olhar o outro. Assim, a gente vai olhar o outro. Da outra vez, quando a gente veio para o box, a gente estava... Perdemos a asa aí, mas quem anda na frente não precisa de asa. Pelo menos ela parou fechada, não parou aberta. Deixa eu ver se a gente veio para o box, a gente estava mais ou menos 29, 28 segundos do Pérez. Então vamos ver. Agora quando a gente entrar no box na moto 50, quantos segundos a gente vai estar. Para isso ele precisa tirar 10 segundos. Com a entrada nos mesmos 28. 10 segundos e 12 voltas, quase 1 segundo por volta. Para ele sair... Para a gente sair ainda 9 segundos dele. Foi o que a gente saiu da última vez. Se ele quiser sair junto com a gente ou na nossa frente, ele precisa tirar. Além desses 10 segundos, mais 9 segundos. Eu acho que é isso. Eu choro. É. Eu acho que... 40 voltas aí. Praticamente. Quarenta voltas aí. Pneus com 16% de desgaste, ok. A gente parou de acertar essa curva, faz um tempo que a gente não vem acertando. Começaram a brigar ali e o Russell impede de novo. Isso, novamente, é bom pra gente. Continua aí os 38, né? Não, não. Não, não. 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 Ou seja, a pele saiu do box, começou a brigar com o Russell e não conseguiu até agora tirar nada da gente. Faltam 10 voltas pra nossa parada. Uma grúcia aqui à frente. A gente recupera bem a bateria aí, daqui a pouco a gente pode começar a usar pra tentar abrir mais distância. Magnus já recebe ali a bandeira azul. Deixa a gente passar. Boa. Não afetou em nada ali nosso tempo. Parece que a gente consegue fazer essa curva um pouco mais fechada, né? A compensação é essa, não é? 38 segundos no péres ainda, pessoal. Ótimo. E aí Tchau. 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 O Norbius 10º colocado e o Stroll, eu acho. Nossa parte está aqui. O Norbius já deixou. O Alegris continua. Deixa só na próxima. Fica aí. Deixa a gente pegar o seu DRS. Ótimo. Boa, Lance. Ficou um bom companheiro de equipe. Deu o DRS para a gente. E aí a gente quase passou. Silence vai para lá, meu filho. Isso. A gente quase pegou. A gente quase pegou o favor que o Lance Stroll deu para a gente e jogou no lixo. Praticamente ali 38 ainda do Pérez. A gente conseguiu manter os 38 aí. Isso é bom para a gente. Praticamente a distância que ele saiu ali do box, ele não conseguiu tirar quase nada. Controle 灰 madeira azul para o Gasly. Abre caminho para a gente. Só que ele abriu e o Strava veio junto, tomou posição, acho que o Norris também, então abriu na hora errada ali o Gaza. Cinco voltas aí pra nossa parada, até a gente vier nas cinquenta mesmo. Trinta e sete segundos aí pro Pérez. Boa distância. Lembrando que o Pérez ainda tem mais uma parada no box, então a estratégia que eles escolheram não foi a melhor. De uma parada a mais, se era pra aproveitar melhor os pneus macios, tirar o máximo de tempo com os pneus macios, mas não conseguiu. Porque toda vez que eles saiam eles estavam na briga com alguém, enquanto a gente tava com pista livre, né? Então eles acabavam perdendo muito tempo nessa briga e isso ajudava muita gente, né? Então eles acabavam perdendo muito tempo. E aí Tchau, tchau. 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 Pérez ainda não veio pro box, né? Então vamos ver aqui... Quanto tempo que vai atualizar ali. 20 segundos, pessoal. 20 segundos que ele saiu agora. Mas... 20 segundos que ele quer fazer são 40 segundos. Então, quer dizer... A gente tem a corrida nas mãos aqui. Não precisa nem... Forçar muito pra conseguir a vitória. A 33ª vitória de Alonso na Fórmula 1. Vê se conseguimos. Vê se conseguimos. Retirar os pênis aqui à frente. Vamos lá... Vou pegar os pênis aqui à frente. Sai, gaza! Tirei o pé ali. Vamos tomar o aviso, né? Tirei o pé ali. Vox mover stopping. Tirei o pé ali. 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 Terceiro setor ali, péssimo. Eu acho que essa estratégia que a Red Bull escolheu, Verstappen e Ferris, pra mim, não faz sentido nenhum, cara. Toda vez que você sair do box, tem que remar pra tirar 10 segundos o cara da frente. Não deveria ser assim, né? Mas toda vez que você sair do box, você tem que remar atrás de tudo aquilo que você conquistou até agora, é difícil. Não sou a favor. Se fosse eu, tinha brigado com o engenheiro. Senão a gente não veio pra fazer um terceiro setor bom, né? Fizemos aí um 7.8. Tirei totalmente o pé ali, pra não arriscar levar aviso. A gente brincando aí com o fogo. 43 segundos do Pérez, pessoal. Foi a conta que a gente... A gente ainda foi timista, né? 35. É, cara, eles arriscaram a estratégia. Deu totalmente errado, porque... Primeiro que, no início da corrida, eles não conseguiram abrir. A ideia era que os dois dominassem o primeiro extinte, abrissem. Se fossem embora, eles não conseguiram fazer isso. A gente tomou a frente. Eles começaram a brigar atrás. Depois o Russell entrou na briga também. Eles ficaram abrindo... É, brigando enquanto a gente conseguiu abrir vantagem. E aí, toda vez que eles falavam no box, Eles estavam brigando, né? Entre si. Ou o Pérez e Verstappen, ou o Pérez, Verstappen e o Russell estavam brigando entre si. Então, isso fez com que eles perdessem muito tempo. E com uma parada a mais no box do que a gente, Tirei nisso. 56 voltas. 15 voltas aí pro fim. Para a gente ir um pouco mais tranquilo, né? Nesse último extinte. Já sabendo que a vitória já depende da gente terminar a corrida. Não sei também em relação a IA, provavelmente esteja desnivelado, né? A primeira corrida que a gente tá fazendo fora o Breaking Point, né? O Breaking Point você não coloca IA. Você coloca lá difícil, mas o difícil deles é, sei lá, IA 50. Porque os desafios, né? Se lá são muito grandes, né? Então, passar 10 carros, passar 8 carros. Então, por consequência, a IA, mesmo no difícil lá, ela é a IA mais baixa. E essa é a primeira corrida que a gente tá fazendo. Fora do Breaking Point 2, né? No primeiro vídeo do canal, a gente conhecendo o jogo, né? A gente nivelou a força aqui. Por cima, né? Do que poderia ser uma força ideal pra gente naquele momento. E determinamos, fizemos uma volta, né? De classificação. O melhor carro, que era do Berstappen. E a gente conseguiu o pole, né? Com o melhor carro. Uma diferença, casualmente, baixa. Acho que deu 3 décimos. O segundo, no nível 80, a gente determinou que aquela seria... Uma força legal pra um bom entretenimento, né? Porém, a gente já jogou com o Breaking Point, né? Então, a gente já tá um pouco mais acostumado com o jogo. Então, muito provavelmente, a IA de 80 já não é o ideal, né? A gente já teria que aumentar a IA um pouco aí. Aí a gente vai começar o modo carreira. Aí a gente vai ter mais noção disso, né? E aí a gente vai ajustando durante esse tempo. Volta 58. Voltando aí 13 voltas pro fim. 44 segundos do Pérez. 45 segundos do Pérez. 45 segundos do Pérez. Só a gente abrindo pra gente passar. Quase que a gente roda. Se a gente rodasse e não batesse, tudo bem. O Perez ia conseguir se aproximar um pouco ali, mas não seria o suficiente para passar a gente. Agora, se a gente batesse, seria triste. A gente perdendo tempo ali em relação ao Perez e tendo que fazer mais uma parada no box, ou até mesmo tendo que abandonar a corrida seria complicado. Depois de tudo que a gente fez... Vamos lá, vamos concentrar aqui para que isso não aconteça. Eu dou aí metade das voltas com o pneu. Ele está em 13%, então a gente deve ter um desgaste de 20% mais ou menos, considerando que o carro vai ficando mais leve durante a corrida. A gente continua ali com meio segundo de combustível. Meia volta, na verdade, de combustível. Então acho que está tudo certo. Desgaste de pneu até que está equilibrado, né? Considerando que a gente está com o freio um pouquinho mais traseiro. Não muito. Então é natural que o pneu de trás desgaste mais. Porém, apenas um por cento, então fica tranquilo. Não tem necessidade de a gente fazer a de luz nesse sentido. E aí Não tem necessidade de a gente fazer a de luz. E aí Não tem necessidade de a luz nesse sentido. Não tem necessidade E aí Põe 3 segundos para o Beres, acho que tem uma Mercedes e uma Ferrari brigando aqui na frente. Será que não é? Será que ela é Clark Russell já? Ou é Size e Hamilton, provavelmente Size e Hamilton. Size e Hamilton, sétimo, sexta e sétimo colocado. Estão brigando aí pela sexta colocação. Estão brigando aí pela sexta colocação. Atenção um pouquinho ali, tiramos o pé. A gente segue vendo a briga de camarote. Estando aí agora 8 voltas Para o fim Estando aí A gente segue aqui brigando com a concentração Com o cansaço na corrida Olha o Sainz aí para cima do Hamilton Conseguiu ultrapassar E se a gente se aproximar Agora o Sainz diminui O Sainz diminui para a gente passar O Hamilton também está aqui A disputa vai continuar Olha o Sainz aí para cima do Hamilton Deve retomar aí a posição A gente não consegue olhar Hamilton à frente E o Hamilton vem para pegar o nosso RS Não pode bater na gente Vamos usar aqui a bateria Esses caras vão ficar aqui enchendo o saco Da gente nesse final de corrida Aí não dá né Ser pressionado por retagatário nesse final de corrida A gente vai conseguir nem deixar o Hamilton para trás A gente vai fazer o nosso finalzinho de coito em paz A gente vai conseguir ver o nosso Seis voltas para o fim, cinco agora. Hamilton e Siles continuam ali na briga entre eles. Misericórdia! Eu achei que a gente ia agora, hein? Bom, galera, continuamos mantendo a distância entre o Pérez e o Verstappen também. Não fosse uma preocupação para a gente nesse último extint, mas o importante também não aliviar demais, né? Bom, pessoal, abri aqui. Faltam três voltas. Vai chegar ao fim a luta aqui interna. Todo o esforço aí vai valendo a pena. Ó, cuidado. O pneu começa, né? Se degradar mais, ele já está com 24. Eu achei que ele ia tentar mais ali por conta do peso do carro ter diminuído, né? Por conta do combustível, mas acho que ia ficar ali na casa dos 20, mas já está com 24 já. Aumentou o nível de degradação dele. Agora a gente se concentrar, fazer esse final de corrida num ritmo mais tranquilo, para confirmar a vitória sem colocar ela em risco. Tivemos. Quero. 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 Vou chegar aqui no Piazzi, né, que é um dos últimos colocados. Décimo quinto, eu acho. Décimo sexto, parece. Aqui está as zebras na sua descida. A gente também consegue pegar o DRS. Voltando aí duas voltas, né? Uma, duas voltas. Combustível OK pra meia volta sobrar ali de combustível. Talvez isso tenha feito diferença no início da corrida ali, em relação aos carros da Red Bull, mesmo a gente estando de pneu médio. A gente vem aí pra abrir a última volta. Última volta da corrida, pra gente conseguir a 33ª vitória de Fernando Alonso na Fórmula 1. O GP da Áustria, piloto bicampeão espanhol, vai ter a chance aí de conquistar sua 33ª vitória na Fórmula 1. Dito por muitos aí ser um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, mas que tomou diversas decisões erradas. Por isso não obteve mais títulos mundiais, né? Segundo vários pilotos aí falam especialistas, né? Então é isso, a gente vem agora aqui num ritmo mais tranquilo, né? Ritmo de safety car, digamos assim, para finalizar essa corrida. 71 voltas, 100% do GP da Áustria. GP que vai acontecer na Fórmula 1 real agora nesse final de semana. E a gente vem aí com o Fernando Alonso. Vem pra contornar a última curva. Estamos aqui já na reta dos botes, já vê a bandeira quadriculada. Fernando Alonso pra vencer o GP da Áustria. 33ª vitória de Fernando Alonso. Na Fórmula 1, o piloto espanhol aí finalmente consegue a sua primeira vitória em 2023. Fernando Alonso. Rostos sorridentes no pitch wall depois dessa vitória magnífica aqui em Spielberg. Toda a galera aí do padóquio, os mecânicos. No boxe aí comemorando também. Primeiro lugar para Fernando Alonso. O desempenho de hoje da Aston Martin mostra que eles podem ser competitivos com os maiores nomes no esporte. Eles estão rumando para o pódio agora mesmo. E a reação da torcida deve ser muito inspiradora para eles. Coisa que não vai acontecer no domingo, né? Porque o Pérez... Provavelmente não, né? Porque o Pérez não passou por Q3 de novo. Então... Ele vai largar em 15º, né? Foi o último do Q2. Ele não conseguiu marcar tempo. Todas as voltas que ele tentou, ele ultrapassou o limite de pista. Então provavelmente isso não aconteça. Então... Mesmo com os 3 segundos aí, a gente conseguiu finalizar em 1º. 37 segundos à frente do Pérez. Depois o Inversapen, Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz. Se juntarem é nosso e vemos vocês na próxima. Lando Norris em 8º. E Sebon Ocon, 9º. Strong em 10º. Até aí pontua, né? Demais. Pierre Gasly, Magnussen, Albon, Zu. Guanio Zu, Oscar Piastri, Sainz, Nick DeVries, Yukti Sunoda, Bottas e Hukenberg abandonaram a corrida. Então, bastante coisa aí contribuiu, né? Pra que a gente obtivesse essa vitória e também toda essa vantagem, né? Eu acho que um dos pontos cruciais aí foi a estratégia escolhida, né? A estratégia que a gente escolheu de duas paradas, enquanto Sérgio Pérez e Verstappen escolheram três paradas, né? Isso era pra que eles, como eles por três vezes tiveram com o pneu macio na pista, era pra eles tirarem o máximo de proveito desses pneus. No começo da corrida já era pra eles terem se despachado na nossa frente. Não foi o que aconteceu, né? Provavelmente por conta, talvez, do combustível que a gente deixou só pra minha volta, a gente conseguiu manter o radar de Verstappen. Depois, com a zona de DRS ativa, a gente conseguiu ultrapassar ele, né? E aí, assim que a gente ultrapassou ele, começou uma briga entre Verstappen e Pérez. E aí a gente conseguiu abrir caminho pela frente. Depois, todas as paradas que eles fizeram, eles sempre ficaram brigando entre si com o Russell. Então, isso fez com que eles não conseguissem tirar vantagem dos pneus macios, pra tirar o máximo de segundos da gente. E isso foi se acumulando, né? Durante as paradas, chegando nessa vantagem grande. Outro ponto também é o que a gente falou da IA. Quando a gente nivelou a IA no nível 80, foi a primeira vez que a gente teve contato com o jogo. Agora que a gente jogou a série ponto de frenagem, por mais que a série ponto de frenagem não tenha dificuldade, o intuito ali é inteiramente interativo, a gente pegou mais costume com o jogo, né? E isso pode ter feito grandes diferenças também pra gente conseguir esse desempenho aqui. Porém, na classificação, a gente ficou ali em segundo, né? A gente poderia ter feito uma volta melhor. A gente não conseguiu melhorar a nossa volta. Mas a gente ficou ali em segundo. Então, pode ser que continue também aquela grande diferença que tinha nos outros jogos de Fórmula 1 entre a classificação e ritmo de corrida, né? Então, a gente vai ter que ir descobrindo isso agora. A gente começando a jogar carreira, My Team, enfim. O que a gente for jogar agora, a gente vai ter que ir nivelando novamente essa IA pra que o entretenimento fique cada vez melhor, tá? Porém, eu fiquei bem satisfeito por ser uma corrida de 100%, né? 71% das voltas a gente conseguir administrar essa corrida durante todo o tempo, sem nenhum incidente. Então, tirando o limite de pista ali que a gente ultrapassou e tomou uma punição de 30 segundos. Mas tirando isso, a gente conseguiu administrar durante 71 voltas. Chega um momento que a sua concentração começa a baixar, o nível de cansaço aumenta, né? Então, fico bem feliz em relação a isso, né? Jogar uma corrida de 100% não é fácil. A gente não tem preparo físico pra isso. Mas a gente conseguiu levar e vencer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like no vídeo. Se você ainda não é seguidor do canal, segue o canal, ativa a notificação também. Sempre que chegar um vídeo novo, você vai ser avisado. E isso também ajuda a chegar em mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né? E deixa seu comentário, tá? Seja ele positivo, seja uma crítica construtiva referente ao vídeo, referente à pilotagem, enfim. Desde que seja uma crítica construtiva, a gente vai tentar absorver isso, né? E melhorar e procurar estar sempre melhorando os conteúdos, a pilotagem e tudo aqui no canal, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fernando Alonso aí, vencendo o GP da Áustria, 100%, 71 voltas. Sua 33ª vitória na Fórmula 1. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. A gente fica por aqui hoje e nos vemos num próximo vídeo. Fui! Fui!